Salve, salve rapaziada no meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então rapaziada, eu vou aproximar um pouco a câmera aqui. Mas é isso rapaziada, não liga se a câmera estiver travando aí, porque não sei o que está acontecendo aí, mas... Está travando bem um pouco. Mas é isso rapaziada, finalmente a CRF está aqui comigo. Depois de uma semana lá na oficina, ela está aqui comigo. Então é isso rapaziada. Não é aqui na parte de cima, vocês já devem até ter pulado o vídeo, mas acompanha rapaziada desde o começo até o final, porque está bem da hora. Mas é isso rapaziada. Bom família, eu voltei aqui, fui ver um negocinho aqui, mas é isso rapaziada. Só vou falar um pouco aí, acompanha o vídeo desde o começo até o final, porque está bem da hora. E finalmente, vocês vão ver o que eu fiz nela, né? Eu estava até pensando em colocar um pano aqui, mas não vai adiantar nada, eu sei, está facinho para pular o vídeo e ver, né? Mas é isso rapaziada. É, assista... nem sei o que estou falando, meu Deus. É isso rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações. E estamos juntos. Espero que vocês gostaram aí do que eu fiz nela. Gastei um dinheirinho bom, mas ficou da hora. E eu só estou falando aqui, vou colocar um videozinho com uma música aí, né? Mostrando. Mas depois disso rapaziada, eu vou colocar desde o começo até agora. O que eu fui fazendo nela. Assim, vocês já estão vendo aqui bem dizendo. Mas é isso rapaziada, deixa o like aí para ajudar, né mano? Mas é isso família, eu voltei aqui de novo. Acompanha o vídeo aí. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas ficou bem da hora aí, né? É, vou editar bem certinho de vocês. E eu vou só colocar um videozinho aqui com uma música mostrando, né? Daí vocês já vão saber o que é. E depois eu vou... Acho que minha mãe vai me ajudar a gravar ali. Só para vocês irem no sol e ela andando assim. Daí é só, beleza? Capaz que eu vou gravar na Grobó também. E é isso rapaziada. Só comenta aí o que você achou, né? É... Comenta se você achou da hora ou não. E estamos juntos, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações. Tamo junto, deixa bastante like aí, né rapaziada? Comenta aí o que você achou, porque não foi barato, né? E é isso. Espero que vocês gostaram. Acompanha o videozinho aí que vai estar top. E é mais, falou, fui! E aí 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 É isso, rapaziada. Já parei aqui E daí eu tô com o Zara aqui, ó E os cubos e o negócio do freio aqui na mocila, beleza? Daí eu vou levar ali. Eu tô aqui na frente. Só parei pra gravar mesmo, porque eu vim assim, ó Lá de calcária Até aqui. Boa noite. Prontinho, família. Tô aqui nesse cara aqui, ó R.M. Funilaria e pintura. É tipo um massacre aqui, ó. Tá quase um 800 lá. Eu ia levar na motinha, só que daí ele falou que na motinha ia riscar tudo, ia perder tudo. E não foi tão barato também, né? Foi R$ 400,00 pra pintar os dois cubos e o negócio do freio e os dois aros de preto brilhante. Eu nem sei o que eu tô falando. Mas é isso, rapaziada. Eu ia levar na motinha. Daí ele vai levar de carro pra mim. Daí tchau, obrigado. Olha o escapamento da motinha. Cê é louco, mano. Essa é uma motinha demais. Daí hoje é sexta, rapaziada. A moto só vai ficar pronta no... Na segunda-feira, mais ou menos. Aí, ó. Quem mora aqui perto meu vai conhecer por aqui, ó. É nóis, rapaziada. Daí quando ela estiver montada ou estiver montando, sei lá, eu mostro pra vocês, beleza? Mas só tô mostrando aqui que eu pintei aqui mesmo. Os dois cubos, o negócio do freio, os dois aros de preto brilhante e os dois cubos de vermelho. É nóis, bora que bora. Levar de carro que é melhor do que de moto. É nóis, falou, fui. Bom, família. Já tá aqui as peças da CRF250F. Olha essa pintura. Mano do céu, olha isso, rapaziada. Ó, ó o ar. Preto brilhante. Ó, ó o cubo de trás. Ó, ó. Vê se tem alguma... Alguma... Negócio. Isso é louco. Olha por dentro, ó. Perfeito, perfeito. Ó, o de trás, rapaziada. É da frente. Esse daqui é do freio. Esse daqui é o aro de trás. Esse daqui é o aro da frente, mano. Olha isso. Deixa eu colocar o freio aqui. Ó. Ó. Isso é louco, mano. Olha esse vermelho, rapaziada. É um vermelho vivo, mano. Isso é louco. Muito top. É isso, rapaziada. Eu ia buscar a camotinha. Até aqui em casa, né. Mas daí ele trouxe pra mim. Com o carro dele, né. Daí foi melhor. Daí pra mim não risca, né. E hoje é sexta, rapaziada. No sábado não vai dar pra oficina lá montar. E no domingo também não. Então só vai montar na segunda pra ficar pronto na terça. Mas é isso. Acompanha o vídeo aí. Pra vocês é rápido, né. Pra mim eu vou ter que esperar sábado, domingo. E mandar montar na segunda. E montar na segunda pra depois pegar a moto. Mas é isso, rapaziada. O cara já trouxe pra mim. Ah, não. Sabe quantos que eu paguei pra pintar esses dois aros? Esses dois cubos. E esse daqui? Mano. 400 pilas. 400 reais, rapaziada. Eu paguei pra pintar os dois cubos. O negócio do freio e os dois pretos brilhantes. Mas esse daqui, rapaziada. Depois que secar. Depois de uns dois dias aqui parado. Mano. Nunca sai. Cê é louco. Olha a tinta do cara, mano. Cê é louco, ó. Muito top. É isso, rapaziada. Acompanha o vídeo aí. Quando eu tiver com a moto. É montada. Tudo montado. Tudo certinho. Eu venho com vocês. Beleza? É nóis. Falou. Fui. E fica com essa tinta maravilhosa. Mano, vai ficar linda. É nóis. Falou. Fui. Nóis. Bom, família. Tô aqui no Zapa. Quem mora perto do meu vai saber. Aqui que desmontou e montou. E ela tá ligando aqui agora, né? Depois de uma semana. Uma semana parada. Eu tô pegando ela aqui, ó. Falou. Falou lindo demais. É isso, rapaziada. Daqui a pouco eu começo a gravar pra vocês. Bom, família. Acabei de sair ali da oficina. E olha essa belezura de moto. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso. Mano do céu. Ficou linda, rapaziada. Linda, 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 linda. Olha isso, mano. Olha o cubo vermelho. Olha o negócio do freio vermelho. Olha a roda. Preto. Cé, louco, mano. Olha a traseira dela agora, rapaziada. Cé, louco. É isso. Vou lá em casa. Depois eu começo a filmar, beleza? Nós falamos, fui. E fica com essa pintura vinda. Família, olha o rodando. Agora é demais. Bom, família. Finalmente vocês viram o que eu fiz na CRF. Na Sinistra. 230 cilindradas preparadas. Meu Deus, mano. Que moto linda. Coloquei a brabinha aqui pra ela não ficar com ciúme, né? Mas é isso, rapaziada. Vocês acabaram de ver que eu pintei os dois cubos. O negócio do freio de vermelho. E os aro de preto brilhante. E não foi qualquer tinta, não. E não foi qualquer um que desmontou e montou, não. Pelo que vocês viram aí no vídeo, né? Mas é isso, rapaziada. Tô aqui, finalmente. Depois de uma semana a CRF ficou pronta. Demorou. Porque a tinta demora pra pintar, demora pra desmontar, pra montar. Só sei que eu levei na segunda e só fui pegar na terça, assim. Depois de uma semana, sabe? Mas ficou muito lindo, rapaziada. Olha isso. Não, olha essa tinta, rapaziada. Ela brilha, mano. Olha esse preto brilhante. Mano, fala pra mim se não ficou louco. Combinou, mano. Aqui eu vou pintar com a mesma cor ainda. Eu vou pintar com esse negocinho ali também. Olha atrás, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso, mano. Que coisa mais linda. Olha, olha, mano. Não tá parecendo tratorzão? Cê é louco, mano. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Olha o cubo. Olha o negócio do freio, mano. Brilha, brilha. Olha esse lado aqui, ó. Mano, ficou da hora demais. Olha na sombra. Cê é louco. Mas é isso, rapaziada. Olha na frente ali. Nossa, ficou louca demais, mano. Ó. Cê é louco agora que ficou sinistro, hein. Olha isso. Coisa mais linda. Cê é louco, mano. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês gostaram. Comenta aí o que você achou, né. Ainda vou fazer muita, muita coisa nessa moto. É, porque era um sonho meu, né. Ter uma moto dessa. E, olha isso. Como que eu tô descendo. Cê é louco, mano. Olha lá atrás, rapaziada. Mano, tá parecendo um tratorzão, mano. Olha isso. Olha essa tinta. Cê é louco. Mas é isso, rapaziada. Comenta aí o que você achou. Curte aí, né, mano. Porque não foi barato. Só a pintura foi R$400,00. Mas olha isso, rapaziada. Nossa, que coisa mais linda. Só falta trocar o saio. Eu só não troquei porque... Porque, né, é muito caro. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês gostaram. Comenta. Deixa o like aí. E eu vou gravar um videozinho ali em cima. Beleza? E acompanha aí porque tá bem da hora. Olha isso, mano. Cê é louco. Mano, olha aqui. Olha no sol. E olha na sombra. Mano do céu. Ficou muito lindo. É isso, rapaziada. É nóis, é nóis. Falou. Fui. Espero que vocês gostaram aí. É nóis, é nóis. Bom, família. Tô aqui com a CRE. Que o meu irmão vai gravar aí. Eu só vou dar uma voltinha aqui na frente. Eu vou botar aqui na rua. Daí só pra vocês verem mesmo. Como ficou da hora, né? Daí é só. Daí ele vai gravar aí, beleza? Eu só vou dar uma volta aqui mesmo. Mas ficou da hora, rapaziada. Os cubos pintados e os pneus. Dá pra eu mostrar aí, né? Tá pegando? Eu. Ó a classe. Bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso rapaziada, espero que vocês gostaram aí né, deu para ver um pouco aí né, no sol fica bem da hora, mostrei bem da hora, mas é isso rapaziada, espero que vocês gostaram aí, dê uma voltinha aqui, acho que eu vou gravar agora pro pó, e é nóis, pode terminar aqui né, vem com a câmera até aqui ó, vem e bate aqui na frente, é isso rapaziada, já mostrei o que fiz né, ficou mais de uma semana sem ACRF, e é isso, espero que vocês gostaram, meu irmão gravou eu dando uma voltinha aqui né, daí ficou mó da hora, mas é isso, ficou muito sinistro mano, olha isso, pelo amor de Deus, no sol fica mais da hora, espero que vocês gostaram, olha aqui na claridade do dia rapaziada, olha essa traseira mano, você é louco, mas é isso, mais um vídeo de canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações, e tamo junto, comenta o que você achou, olha isso rapaziada, oi desse lado mano, nossa, nossa senhora, muito cozinha demais, é isso, comenta o que você achou, e deixa o like aí né, e essa moto tá demais, olha isso, olha os acessórios, olha isso, cê é louco, que moto hein, sonho realizado, é isso rapaziada, mais um vídeo de canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações, e tamo junto, e espero que vocês gostaram, é nóis, falou, fui, ó, cê é louco, é nóis, falou, fui, haha, é nóis, falou, fui, haha.